Eu vou atirar, essa é minha vibe, e o penino é alto porque, meu filho tá de raiva, e o penino é alto. Quem conseguir ali, matar o último na faca que eu não levo, e é possível. Você vai começando aqui com o rifle normal, depois você vai pra minha do rambo lá, depois você vai pra sniper, depois você vai pra sub, depois você vai pra shotgun, e depois você vai pra granada e depois faca, mano. Então, vamos aqui, vamos ficar em primeiro aqui nesse jogo. Eu tô de AK aqui, tô errando os tiros do cara, levamos mais um aqui. Quem tá em primeiro lá é o Nexus, vocês podem ver lá que o Nexus, ele tá na liderança aqui do jogo, deixa eu ver quantos ele matou já. Ele já matou 11, a gente tá em último aqui, matamos 3, barra 1 aqui, e vamos que vamos, vamos tentar ficar em primeiro aqui no jogo, clã. Tem mais um, ele já faleceu, ó, tomou além, tem mais um sniper, tem um cara de sniper já, mano, tem uma galera de sniper já. Vamos que vamos, pra quem não conhece o Bloodstrike, eu vou tá deixando o link na descrição do vídeo. O Bloodstrike é aquele jogo bem leve, cara, que roda em qualquer PC da Xuxa, roda o Bloodstrike. Já estamos de rambão, clã, estamos de ramba agora, hein. Agora segura nós, moleque, segura nós, moleque. Ah, mano, cara, a Rambo, mano, a precisão da Rambo é bem bosta, mano. Você tem que segurar o dedão e sair atirando que nem louco mesmo, clã. Ó, vamos de rambão aqui, ó. A gente, ó, já viu o cara ali, já começa a atirar daqui, ó. Tem um cara atirando nas minhas costas, tá ligado? Ah, mano, cara, essa Rambo é muito ruim, cara. Meu Deus, vamos de rambão aqui, ó. Cara, eu só vejo os caras pelas costas, mano. Ó, lá vai o de rambão, ó. Olha como a gente vai de rambão aqui, ó. Eita, porra. Você tá atirando em quê de hoje? Tem nada, cara, eu sou do medimento. Ó, mais um aqui. Faleceu, mano, essa Rambo é... É mira no pé e atira, velho. Você mira no pé e atira que a mira vai subir e vai acertar o peito do cara, mano. Essa é a 10, cara, rambão, ó. Ó, faleci. Vamos aqui, vamos. Tamo 8 barra 4, primeiro lugar. E agora é o André002000, mano. Ele tá com 20 de frag já, mano. Moleque é... Pegamos mais um aqui. Cadê? Onde é que tem mais? Onde é que tem mais? BR, quero mais kills. Quero mais kills de Rambo, mano. Nós estamos lá e que é Rambo, mano. Cadê? 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 Ó, tem um Brody ali. Vai tomar um Red Shoes, hein? Opa! Agora pegamos a nossa Sniper, hein? Ô, louco, meu. Para de Minecraft. Minecraftiano! Pegamos na Minecraftiano. Pegamos na Minecraft. O cara tá me dando um beijo ali, mano. Ô, louco. Pegamos mais um. Ah, não. O cara roubou meu kill. Meu Deus, cara. Meu Deus, o tiro passou na orelha dele. Nossa, o outro tiro na orelha. Furei as duas orelhas do cara, mano. Falta só colocar um brinco, galera. Furei as duas orelhas do Brody. Furei colocar um brinco. Pegamos mais um aqui. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos passar esse cara aí, mano. Vamos focar nesse cara aí, clã. Espada de Minecraft aqui pra nós. Erramos o cara aqui. Agora vou dar um jump shot. Jump shot. O louco errei. Sem mira. O louco errei, mas não sem mira. O louco errei, mas não sem mira. Ah, mano. Fui querer zoar. Faleci. Vamos que vamos, clã. Cadê os caras, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Rugiro Balgores. Ah, velho. Nas minhas costas, mano. Aí você dá um tiro na minha bunda. Aí não pode. Opa. Opa. Eu vi um cara pulando aqui. Fazendo parkour. Tô aqui, cuzão. Cadê o cara? Na perna, hein. Tira na canela, hein. Mais um ali, clã. Pegamos mais ele, clã. Eita, agora mudou, hein. Estamos de suba agora. Eita, bugou, mano. Ah, mano. Eu tava com o rifle e depois mudou pra suba, hein. Ah, mano. Cara, os caras às vezes dão um tiro nada a ver, mano. Matava os dois, matava os dois. Para de briga. Ah, dei assistência, mano. Tô com o cara nas minhas costas. Tô com tudo. Pegamos mais um aqui. Boa. Cara, essa MP5 é muito boa, cara. Eu lembro muito da MP5 do CS, mano. Eu era muito boa da MP5 do CS. Pegamos mais um aqui. Opa. Ah, calzão. O cara tá com aquela 12 apelão, né, mano. Essa 12 é muito... Essa 12 não. Essa suba é muito roubada, velho. Mais um, brother. Será que ele me viu? Me viu sim, mas faleceu, hein. Faleceu. Vamos lá, clã. Já estamos indo pra 12, hein. E o cara tá na granada, mano. Eu acho que a granada é a parte mais difícil do game. É você matar na granada, velho. Que ele, ó. Esse aqui é o primeiro. Pegamos ele. Estamos de 12 já, hein. Estamos de 12, hein. Essa 12 é muito roubada, mano. Essa 12 aqui é pra quem usar a marca. O cara tá na granada lá, ó. Ele tá em primeiro ali. Vou deixar ele lá, mano. O cara me matou pulando, velho. Que loucura é essa desse game, cara. Vem cá, brother. Vem cá, brother. Tô aqui, brother. Tomou um tiro. Tomou dois tiros. Tomou três tiros. Meu Deus. Tomou três tiros. Meu Deus. Morre, cuzão. Morreu. Anda que fim, brother. Vamos lá. Vamos pegar lá. Ele tá indo pra faca já. Não, cara. Eu tenho que ganhar esse jogo. Temos que ganhar esse jogo, clã. Não, não, não. Não pode pegar a faca não agora, não, clã. Nós temos que ganhar. O cara aqui embaixo. Eu tenho aqui embaixo. Ah, mano. Estamos em segundo, hein. Estamos em segundo, clã. Pegamos um aqui. Meu Deus, brother. Quase que não morre. Corre não, cuzão. Vamos aqui. Caraca, cuzão. Quatro tiros pro cara morrer, mano. Opa, pistoleta agora, hein. Pistoleta pra nós, hein, clã. Estamos de pistolinha. Pistolinha é deserto que nós tá, hein. Deserto é OP, mano. Vai dar bom isso aqui. Vai dar bom. Eu vou ganhar ainda, mano. O cara tá na granada ainda lá. O André 002000. Ele tá parado aqui, mano. Você tá fazendo o que aí, André? Sua mãe chegou na sua casa e viu que pegou você no PC, né, cuzão? Bom, então se você tá no trabalho aí que eu tô ligado. Se você abrir o navegador no trabalho, tá jogando o bullet strike, hein. Ah, não, cara. Dei dois tiros no André que ele tá jogando granada com o lá. Tem mais um aqui. Olha os caras se beijando aí, mano. Sai, cuzão. Ó, cuzão. Ah, deixa eu matar um, mano. Ó, o lagado. Ah, cara. Vai, mano. Ele tá quase indo pra faca. Ele vai ganhar o game. Não pode ser. Pegamos um. Vamos lá. Vai, vai, vai. Dá tempo, dá tempo. Dá tempo aí. Ele tá na granada ainda, mano. Ai, cuzão. Opa, tem um cara aqui. Sai. Ai. Meu Deus, ajuda aí, brother. Ah, mentira, mano. O cara tomou três tiros, velho. De deserto, mano. Ô, louco meu. Quem é você, brother? Vai tomar um Red Shoe. Meu Deus, cara. Eu desisto. Pode me matar, brother. Pode me matar porque eu desisto, mano. Eu dei cinquenta tiros no cara, mano. Vai, 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 vai. Ah, não vai dar bom isso aqui, não, mano. Ou vai, né? Tem um cara na granada ali. O André tá indo pra faca já. Quase, mano. Mais um. Vou pra granada. Mais um. Vou pra granada. Granadinha pra nós. Vamos lá, vamos lá. Agora é... O foco é matar aqui na granada, cara. É o mais difícil que tem, mano. O mais difícil, mano. Tá na granada. É foda. Pegamos um, não. Pegamos ninguém. Matar na granada é complicado, clã. Só aguenta o dedo, ó. Peguei um aqui. Uma assistência. Tem que jogar aqui na... Ah, mano. É muito difícil matar na granada, velho. Eu acho o mais difícil, mano. Me esconder aqui. Eu morro, mas eu mato alguém, mano. Por que eu mato ninguém na granada? Eu só dou assistência, mano. Que bosta. Vai, 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 cuzão. Tem um bonde aqui, mano. Ai, morre alguém. Morre alguém. Meu Deus, cara. Eu ganho a granada no pé do cara. Eu não mato essa granada. É granada de papel, mano. Sai, cuzão. Pega aqui no meu pé a granadinha. Ai. Meu Deus, cara. Eu me matei, mano. Não morre ninguém nessa granada do inferno, mano. Vamos jogar no pé desse cara aqui, ó. Fica aí, cuzão. No pé do cara a granada. Se ele não morre... Meu Deus, o cara não morre, mano. Ô, louco, velho. Para, mano. No pé do cara, velho. Ele chutou a granada. O André vai ganhar já o game, mano. Tá quase na faca lá, velho. Joguei muito roubado, mano. Se a granada é muito mentirosa. Tem um cara nas minhas costas aqui. Loucão, mano. A granada no pé de vocês aí, brother. Ninguém morre na minha granada, velho. Por quê, mano? Por que ninguém morre na minha granada, velho? A granada aí com efeito, ó. A granada com efeito aí no pé dele. Meu Deus do céu, mano. É os caras não morrem na granada, mas que eu... Matei um finalmente na granada. Dois finalmente na granada, mano. Pelo amor de Deus, velho. Olha isso, mano. O cara não morre na granada. Até que enfim, cuzão. Mais um, mais um, mais um. Mais uma granada. Vou matar mais, você ainda não é matar na faca, não, cuzão. Ai, caçadas. Puta merda. Clã. André. André. 002, cuzão. Matou. Galera, então é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vídeo de Bluestrike. E aí ficamos em segundo, mano. Não foi dessa vez aí. André, cuzão, ganhou de mim, mano. Na moral, velho. Mano, é que esse granada... Os caras são antibomba, velho. A granada não pega os caras. Os caras não morrem. Eu não entendo isso, galera. Então é isso. Clã, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Quero que vocês tenham curtido o vídeo. Vídeo de Bluestrike. E aí, se você curtiu, já sabe. Deixa aquele seu like. Que ajuda pra caramba. Não esquece o seu like no vídeo e na divulgação do canal. É nóis. Tamo junto. Valeu. Falou, um abraço. Até o próximo vídeo. E fui, clã. É nóis. Tchau, tchau. Tchau.